Oi pessoal, hoje é dia 2 de abril, vou fazer o nosso almoço aqui gente, vou mostrar pra vocês, hoje eu vou fazer bife a cavalo, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu faço, nós compramos contra filé, foi R$22,90 o quilo, ficou R$25,37, tá? Então eu vou usar o contra filé. Vou fazer o tempero, aqui eu amassei alho e um pouquinho só de sal, só pra ele dar essa umidade aqui ó, fica facinho de amassar o nosso alho. Então vou colocar alho, bastante alho. Vou colocar também pimenta do reino. Aí uma pimentinha. Sal, a colherzinha tá bem rasinha, tá gente? Porque já tem um pouquinho ali no alho. Vou usar um pouquinho de azeite. Só um fiozinho de vinagre, eu não gosto muito de colocar vinagre, porque a carne fica dura, tá? Vou colocar só pra mudar o tempero. E é isso aqui ó gente, o meu tempero é esse daqui, tá? Então agora eu vou mexer bem. Ó, mexer bem já. O que que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o nosso bife, tá? Vou abrir ele, pra ele pegar melhor o tempero. Ó, não deixa ele todo macetado não, ó. Abre ele assim, que aí ele pega por igual. Aqui ó gente, deixa assim os bife, ó, bem esticadinho, tá vendo? Que aí ele pega o tempero. Gente, aqui tô aquecendo a minha panela, vou colocar um pouquinho de óleo. Ninguém merece aquele bife sola de sapato, né gente? Então aqui ó, já tá bem quente a panela. E eu já coloquei batatinha pra fritar, tá? A minha batatinha é a congelada, tá gente? Vocês podem usar natural. Vou tampar aqui o nosso bife, tá? Que assim ele vai dar uma cozinhada também. Vai ficar bem molinho. Aí ali ó gente, já tô fritando a batatinha. E aqui eu coloquei alho e uma colherzinha pequena de banha. E vou fazer o nosso arroz. Aqui já refoguei o meu alho e um pouquinho de banha. Vou colocar agora o meu arroz. Eu já tenho o feijão cozido. Eu já tenho o feijão cozido. Olha só gente, como o nosso bife ó, juntou água. Tá? Nem vou colocar. Eu tenho mania de fritar ele e jogar um pinguinho de água. Mas eu nem vou jogar. Vou deixar assim ó. Aqui eu já estou fritando um pra cada, tá? Aqui eu já estou fritando um pinguinho de água. Aqui gente, eu mudei o meu arroz aqui pra boca de trás, tá? Aqui eu coloquei essa panelinha que eu uso só ela pra fritar ovo. E aqui a minha batatinha já tá fritando, ó. Quem quiser usa a batatinha natural, tá gente? Eu não tenho aqui, então eu tô usando a congelada. E aqui está o nosso bife que eu vou virar. Olha só gente, ele juntou aquela água, deu aquela cozida. E agora eu vou virar ele assim ó. Olha que bonito. E pode até dar uma raspadinha assim na panela, ó, pra pegar o temperinho. Ó. Agora eu vou tampar de novo. E ele vai juntar um pouquinho de água, tá? E aqui eu vou começar a aquecer, que eu vou fritar o nosso ovo. Gente, o nosso bife a cavalo nada mais é que bife, batata frita e ovos, tá? Quebrei, vou furar. Vou colocar o salzinho. E vou tampar, tá gente? Pra não sujar o fogão. Olha só gente, nosso bife, ó. Agora eu vou deixar ele tampadinho aqui. Vamos dar uma olhadinha no nosso ovo. Ó que bonitinho. Essa tampinha aqui, ela tá bem velhinha, bem manchada, porque ela é de na chapa, tá? Só que como ela deu certinho nessa panelinha, eu deixei pra ela. Aqui, ó, nosso ovinho já está pronto. Coloquei aqui, ó, outro ovo. Eu tô furando com um garfo a gema. Vou colocar aqui, ó, salzinho. Vou tampar. Nosso bife, olha só. Bem suculento, gente. Ó. Ó que bonito. Tá vendo? Aí eu vou deixar ele aqui. Olha que bonito que ele ficou, gente. Tá? Não frita muito, não. Senão a carne, ela fica seca. Mesma coisa o peito de frango, tá? Eu faço igualzinho. Tá? Eu não gosto de fritar muito, senão ele fica muito seco. Mas olha só. Ó o nosso bife, como que ficou. Tá vendo? Ele fica úmido, molinho, tá? E tá cozidinho. Nosso arroz tá quase pronto. Vou tampar, abaixar o fogo. A batatinha, ó, tá bem douradinha. Daqui a pouco eu já vou tirar. Aqui eu tô fritando o terceiro ovo. Eu vou fritar um pra cada. E aqui, gente, o nosso bife que eu mostrei pra vocês, eu desliguei, tá? Daqui a pouco a gente já vai almoçar, então eu vou deixar aí dentro mesmo. Aqui, ó, já vou tirar a nossa batatinha. Vou escorrer ali o óleo. Ó, batatinha já está toda fritinha, tá? Aqui os ovos também já estão prontinhos. Acabou de fritar. A dona Amanda tá com muita vontade de comer creme de alho, então eu vou fazer pra ela. Aí aqui, ó, eu tenho meio copo de leite. Aqui eu peguei meio dente de alho, ó, porque ele tá bem grandão, então eu parti no meio, tá vendo? Cortei aqui, ó. É bem pouquinho o alho, tá, gente? Porque fica forte. Se vocês colocarem muito leite, vai render muito, tá? O que vai dizer a quantia que vai render é a quantia de leite que vocês vão colocar. Vou colocar um pouquinho de sal, ó, meia colherzinha. E agora a gente vai bater, tá? Fica parecendo uma maionese, tá? Quem não quiser fazer maionese com ovos, pode fazer essa aqui. Aí eu vou bater. E vou adicionar óleo. Aqui já deu a consistência, tá? Depois, quando for pra geladeira, ela vai endurecer um pouquinho mais. Então aqui, ó, ficou prontinha, tá? Aí quem não quiser fazer aquela maionese com ovos, pode fazer assim. A única diferença é que vocês não precisam colocar o alho, tá? Ó, fica desse jeitinho. Aí agora é que eu vou consertar o sal dela, tá? Então tá faltando sal, vou colocar mais um pouquinho. E vou mexendo assim, ó, com a colher, tá? E a mesma coisa vocês. Se vocês quiserem colocar algum tempero a mais, vocês colocam assim, ó, agora, tá? Pra não ter perigo de desandar. Bate ela primeiro. Depois vocês só vão temperar ela. Então já tá prontinho. Agora é só a gente montar o nosso prato. Ó, vou mostrar pra vocês como que eu vou montar. Olha como ficou o nosso arroz. Já tem vários vídeos aí que eu mostro como que eu faço o meu arroz. Então eu vou colocar feijão. Coloquei feijão. Arroz. Esse aqui é o pratinho do Xande, né? Por isso que tá bem caprichado. Aqui, ó, vou colocar o nosso bife. Ó. Então, ó, coloquei feijão, arroz, o bife. Vou colocar aqui o ovo. E as fritas. Aí a salada, a pessoa que se serve, tá, gente? Olha só. Nosso bife a cavalo. Tá? Então a salada, a pessoa que se serve. Prato bem simples. Aí fica uma dica de refeição pra vocês. O creme de alho, a gente passa aqui em cima da carne, tá? Principalmente em churrasco, ó. Vocês pegam assim, que ele dá mais uma temperada e uma suculência na carne. Ó que delícia. Tá vendo? Prontinho. 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 Prontinho.